É meu lar É meu lar É meu lar Um gueto ao norte Fiz meu lar É meu lar É meu lar São dez leis São dez leis São dez as leis Mais um só São dez leis São dez leis São dez as leis Mais um só São dez leis São dez leis São dez as leis Mais um só São dez leis São dez leis É meu lar É meu lar É meu lar Nunca é bom norte Fiz meu lar É meu lar É meu lar Nunca é bom norte É meu lar São dez leis São dez leis São dez leis São dez leis Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri